Não é fechando passagens e criando uma indústria de multas que vamos resolver o problema da mobilidade urbana. É preciso mais seriedade, lembrar dos pedestres, das pessoas com necessidades especiais, modernizar os semáforos, estudar as demandas de mais estacionamentos e promover ações educativas. Chega de amadorismo! Vamos mudar esse cenário. Conte comigo! Mangabeira, Prefeito